O Otávio Mateus é paleontólogo e professor da Universidade Nova e é o nosso próximo convidado. Colabora regularmente com o Museu da Lourinhã, conhecido pela sua importante coleção de dinossauros e tem-se empenhado no estudo dos dinossauros do Jurássico Superior em Portugal. Olá, Otávio. Bem-vindo ao Festival de Ciência Online. Muito boa tarde e feliz dia dos cientistas. É verdade, atribuímos. Muito obrigado. Otávio, o que é que faz um paleontólogo, afinal? Eu diria que o paleontólogo tem várias partes do seu trabalho. A primeira e talvez a mais famosa é ir à procura de novos achados, fazer prospeção no campo, fazer escavações e recolher esses fósseis. E esses vão para um laboratório, que é a segunda parte do trabalho, onde são colados, são reconstituídos, são preparados para serem estudados. A terceira fase do trabalho de um paleontólogo. Aí temos que perceber que fóssil é este, no caso de um osso, de que parte do esqueleto, e esse esqueleto de que espécie é, essa espécie onde se encaixa na árvore da vida. Portanto, temos muitas perguntas que precisamos de resolver e elas precisam ser respondidas em formato de um artigo científico que é submetido para uma revista da especialidade. Otávio, Portugal é um país com uma larga tradição na paleontologia. Portugal tem uma grande tradição. Sim, Portugal tem. Repara, é um dos países com mais espécies de dinossauros em todo o mundo. Somos o décimo a nível mundial. Mas se olharmos para o número de espécies de dinossauros por quilómetro quadrado, somos de longe o número um. E isto é aproximadamente extraordinário. Os dinossauros aparecem desde Aveiro até o Algarve, mas sobretudo ali na zona da região a oeste, na região da Lourinhã. Mas, Otávio, a paleontologia é uma ciência só do passado? Uma pergunta provocatória. A paleontologia estuda o passado, estuda os fósseis e os animais extintos. Mas é uma ciência moderna, uma ciência que usa tecnologia de ponta e aproximações inovadoras. Mas também constrói o futuro. Repara no exemplo da Lourinhã, onde esta nossa curiosidade descobrida em dinossauros faz com que o Museu da Lourinhã e o Dinoparque da Lourinhã se tornem os grandes motores económicos da região. Portanto, é uma ciência que estuda o passado, mas constrói as pontes do futuro. E é com essa nota de otimismo que agradecemos a sua participação no festival. Muito obrigado, Otávio. Até à próxima.